A dica que eu vou dar agora é uma alternativa para quando você estiver editando sua pirâmide e subindo, ou então para quando você estiver pulando a pirâmide, desse jeito. O que você pode fazer é algo muito mais rápido e fácil. Essa puladinha na pirâmide muitas vezes você vai errar e acabar caindo aqui embaixo. E essa edição aqui muitas vezes o cara vai atravessar no momento que você editar, ele vai estar aqui, a sua pirâmide está ali, ele está subindo, não vai conseguir pôr escada, mas vai subir na sua pirâmide. Quando você editar para pôr a sua própria escada ele vai conseguir ficar aqui do outro lado e vai te dar um tiro pelas costas. Então o que você pode fazer é o seguinte, quando você tomar uma pirâmide dessa ou então você mesmo colocar, ao invés de você pular do lado e editar, você vem aqui, coloca a parede e escada. O que eu faço é pular e quando eu estiver do lado de fora eu puxo a parede de lá para cá e põe escada. Se você puxar daqui de dentro você vai acabar se prendendo, isso não é bom. Então pula, puxa a parede e põe escada. Pula, puxa a parede e põe escada. É bem simples, depois que você acostuma, não é difícil de fazer não. Pulou, puxou a parede e põe a escada. Quando você estiver correndo é bom você vir sempre em direção ao lado assim, ao invés de você parar e depois vir aqui. Por exemplo, eu estou correndo aqui, deixa eu tirar essa pirâmide para ficar mais realista. Estou correndo aqui, já vou indo para a direita, põe a pirâmide, pulo aqui e pum, estou aqui em cima. Você pode acabar dando um tiro no cara que está aqui em cima da sua pirâmide. Aquele cara que sempre vai atravessar a sua pirâmide na hora que você estiver subindo. E não tem o risco de você errar quando você tentar pular do lado. Agora vamos para a segunda dica. A segunda dica é quando você estiver fazendo aquela double ramp, tiver um cara em cima de você e ele sempre consegue te pôr um teto assim para te travar. O que você pode tentar fazer normalmente é quebrar o teto, mas muitas vezes ele já vai estar em cima de você aqui. Tem que seguir pôr outro, ou já vai estar com um high ground muito mais alto. Então quando você pôr o teto você pode fazer o seguinte. Quando você tomar o teto, você simplesmente edita aqui, põe um chão e continua. Tomou um teto aqui. Estou subindo aqui. Tomou um teto, edita, põe um chão e continua. E isso fazendo rápido vai ser mais ou menos assim. E assim você vai conseguir counterar aquele cara que gosta de colocar teto na sua cabeça para não te deixar subir. E assim você vai conseguir counterar aquele cara que gosta de colocar teto na sua cabeça para não te deixar subir. E assim você vai conseguir counterar aquele cara que gosta de colocar teto na sua cabeça para não te deixar.